Olá, eu sou Melissa Lorange e existe uma razão lógica para eu estar vestida de loba Bom, se Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem Eu queria informar para vocês que a educação está literalmente na boca do lobo E este é o título do nosso vídeo de hoje E eu vou dizer por quê Existe uma sensação muito, muito esquisita de anti-academicismo Que não é de forma alguma inocente, gratuita ou de qualquer forma poeril E tudo está muito interligado Não é como se tivesse acordado o povo brasileiro para ser contra as universidades públicas Para achar que investimento em educação são gastos exagerados Não, tudo isso foi muito lentamente construído para que nós estejamos literalmente na boca do lobo Na boca do predador Prontinhos para sermos devorados com a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho Sem a menor chance do caçador chegar para abrir a barriga dele e tirar a gente lá de dentro Tudo começa com as fake news Elas estão diretamente ligadas com a perda da confiança da população nas ciências e nas universidades Por quê? Porque aparentemente pessoas formadas em jornalismo, que estudaram jornalismo Não são mais críveis E as pessoas começam num processo bem grande de pós-verdade A acreditar apenas em quem elas gostam E não em quem estudou Porque as pessoas que elas gostam ou se identificam Dizem que essas pessoas que estudaram na verdade são manipuladoras E fazem ideologias que vão destruir a família e a moral e os bons costumes Porque as pessoas são muito ligadas nesse negócio de moral e bons costumes Eu não entendo muito bem por quê Porque em nome da moral e bons costumes, muita coisa de desgraça foi acontecendo Em nome das pessoas peladas com o dedo no cu, nunca vi ninguém matar ninguém Junte isso com um YouTube preenchido e recheado De pessoas que não são cientistas falando sobre ciência de modo muito mau caráter Pessoas que não são historiadoras falando sobre história Que não são geógrafos falando sobre geografia Que não são biólogas falando sobre biologia E conseguindo, por causa do algoritmo ou por causa de interesses exclusos Entrar na mente das pessoas e fazer com que esse discurso se tornasse tão oficial Quanto o discurso escolar e acadêmico Nós não temos um processo anti-academia, anti-universidade, principalmente pública, à toa Além disso, existe um interesse capitalista muito grande, muito abrangente Em sucatear a educação pública E principalmente sucatear a educação pública superior E esses interesses, eles são vários Existe, obviamente, um interesse em destruir a ciência brasileira Para que a gente seja dependente das ciências de fora do Brasil Porque deixa eu te contar uma coisa Eu tenho enormes, infinitas e eu detesto a CAPES Que é a instituição que fomenta pesquisas de mestrado e doutorado Eu tenho muito horror a ela, acho que a forma com que ela funciona é péssima O meu mestrado foi um sacrifício, foi uma coisa horrível Mas, mas, também graças a CAPES Nós temos quase nenhuma interferência de empresas estrangeiras na pesquisa no Brasil Principalmente na pesquisa nas universidades públicas Que são as de melhor qualidade de pesquisa E por que isso é importante dizer? Porque uma empresa privada que paga por uma pesquisa Ela não está pagando apenas por uma pesquisa Ela está pagando por um resultado Ela tem interesse que aquela pesquisa dê determinado resultado Então, se uma empresa, digamos, de petróleo e gás Internacional, digamos as caróis ou norueguesa, digamos Resolve comprar uma pesquisa numa universidade Ela quer que o resultado desta pesquisa seja favorável aos seus investimentos Isso é óbvio, porque quem paga a banda escolhe a música Ter uma pesquisa pública do ensino superior mantém a gente em responsabilidade em relação ao Estado Isso quer dizer que os mestrados e doutorados das escolas públicas não cometem erros E não têm os interesses cursos Não, não quer dizer Eu jamais afirmaria uma coisa dessa Porque eu não tenho esse conhecimento para poder dizer que não 100% das produções não é assim Mas vocês entendem que é muito mais difícil Que empresas grandes Investam em pesquisas no Brasil Quando você tem uma universidade pública de qualidade E que ela de fato ou faz em outras universidades privadas Então, porque a gente fica muito pensando nisso Ai, as pessoas querem que a universidade pública cabe Porque o pobre não pode mais ter mudança de classe Realmente, as pessoas não têm nenhum interesse nisso Mas isso é um interesse muito pequeno Existe toda uma outra figura maior e muito mais cruel Para interromper o investimento na educação superior pública no Brasil E não é só uma questão de inveja de classe A inveja de classe é um motor para fazer com que a classe média Que acha que é elite, sustente esse discurso Mas ela não é o principal objetivo Porque se você destrói a educação básica Você não precisa se preocupar com o pobre entrando na universidade Porque não vai ter condições nem de entrar E principalmente nem de se manter na universidade Porque o principal problema não é passar É terminar a universidade de alguma forma Se você retira todos esses fomentos A manutenção das pessoas pobres na universidade Você não vai ter pobre se formando E você não precisa necessariamente acabar com a pesquisa para isso Acabar com a pesquisa é bem específico Além disso, acabar com a pesquisa e acabar com a formação de nível superior Também faz com que as pessoas sejam dependentes de universidades privadas O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando saiu o anúncio De que o governo federal não mais investiria em cursos de sociologia E em cursos de filosofia Eu recebi no Facebook um anúncio De uma grande rede de universidades privadas Dizendo, venha fazer o curso de filosofia conosco Não precisa ser nem particularmente inteligente Para entender o que uma coisa tem a ver com a outra E aí você pode me argumentar Mas Melissa, oh Melissa Mas também não temos um problema Que a universidade pública se distancia da população E é por isso que ela não defende a sua manutenção Porque ela não entende exatamente o que acontece lá Sim, é verdade Você está completamente correta e correta Quando diz isso e eu assino embaixo Melissa Lorange De fato a universidade não tem um contato íntimo com a população A universidade se mantém em si mesma O processo de pesquisa é muito autocentrado E feito sim para os pares Eu trabalho em uma universidade Eu trabalho em uma escola de formação de professores Eu formo professores de português E eu tenho absoluta certeza que Metade das pesquisas em literatura Não estão preocupadas em formar novos escritores E em formar novos leitores Ok? Elas estão pensando em estudos de filosofia E de literatura dentro da ciência e da literatura Que é muito importante Mas que não se conecta com a população Nem com a educação Entendei isso que eu estou dizendo? Você tem total razão de dizer Que as pessoas não defendem a universidade pública Porque não estão em contato com ela Mas entendam que A ideia de fazer um ensino superior Ainda existe na mente das pessoas Então uma coisa que a gente tem que parar e pensar Porque é muito curioso Como que a gente está dizendo Que investimento em educação É gasto Se ainda existe o discurso De alta formação Vigente Entende? Tem alguma coisa aí que não está colando Que talvez a gente não esteja identificando Porque esses dois discursos Eles não podem coexistir À toa Entendem? Eles coexistem porque há algo aí Que os conecta E que talvez a gente pensa de forma muito lógica E pouco cruel Não perceba Então eu estou fazendo esse vídeo Não só pra gente pensar nisso Que eu acabei de dizer Mas pra gente expandir As causas e razões Pra estarmos nesta situação Reféns Absolutamente De um governo Que decide De uma hora pra outra Acabar com a pesquisa no país E ninguém Toma partido Dos pesquisadores Que não sejam Eles mesmos A mídia não toma partido A população não toma partido Porque talvez não entenda Que pesquisa É parte fundamental Da universidade Que não adianta mandar o filho Pra fazer direito de medicina Se não existe pesquisa Em direito de medicina Talvez as pessoas não entendam muito bem Que está extremamente interligado A pesquisa Com a graduação E com a formação de qualidade De seus filhos Pesquisador Não é só mais um estudante É uma pessoa Que está produzindo ciência Está trabalhando Para o Estado E trabalha muitas vezes De graça Porque não existe bolsa Para todo mundo E a bolsa Não é sequer Um salário decente Porque não tem décimo terceiro Não tem férias Mas é uma dedicação Absolutamente exclusiva A esta produção De conhecimento É lindo Quando todo mundo aponta Que a universidade Dos pesquisadores De Oxford Descobriram tal coisa Sim, eles descobriram tal coisa Porque eles têm Um enorme investimento Em pesquisa lá E a gente está Catando moeda Para comprar pão francês Para botar Junto com café De péssima qualidade Lá no laboratório De pesquisa da pessoa Que está descobrindo Como usar pele de tilápia Para corrigir Efeitos de queimadura Se você Não é pesquisador Não é universitário Está vendo esse vídeo Comece a pensar Na importância Dessas áreas Para a sua vida E para o desenvolvimento Deste país Se você mora Numa cidade pequena Ou média Que tem uma universidade Pense Que se essa universidade acabar Acaba a economia Da sua cidade Pense em cidades Como Viçosa Niterói Campos dos Goitacazes Pense em como Cidades de pequeno e médio Porto São dependentes Dessa massa de pessoas Que estão ali Que precisam comer Precisam se vestir Precisam morar E que se você Não tiver mais universidade Essa economia Entra em colapso Pense em sempre que Nós estamos Num mundo interligado Sem pesquisa Sem informação Você também Não vai sobreviver Vendendo o que quer Que você venda Fazendo o que quer Que você faça Porque nós estamos Todos Codependentes E não podemos Deixar Que uma pessoa Literalmente Devore O futuro Da pesquisa Deste país Em troca De aprovação De uma lei De previdência social Que vai acabar Com a sua aposentadoria Era só isso Que eu tinha pra dizer Eu vou sair Por ali E talvez eu volte Talvez não A gente não sabe Não é mesmo? Vai que eu sofro corte De gasto Nesse canal também Inscreva-se E compartilhe Com os seus pares E até a próxima Obrigada E eu queria deixar Esse podcast De espaço Para você Que é pesquisador Vir aqui nos comentários E explicar O que foi A sua pesquisa Já que nós estamos Num espaço Do YouTube Majoritariamente Controlado Por pessoas Idiotas E que não produzem ciência Produzem fake news E produzem Informações erróneas E estão aí A favor de um sistema Que massacra a gente Aproveita esse espaço E leia E escreva Sobre a sua pesquisa E a pesquisa De outras pessoas Porque todo mundo Tem que entender Que nós estamos Produzindo O futuro Deste país Deste país